Oi meninas, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o sentimento da insatisfação. Insatisfação é um sentimento tóxico e nos próximos dias eu vou tá fazendo pequenos vídeos trazendo pra vocês o assunto de alguns sentimentos tóxicos pra juntas tentarmos detectar qual é a emoção que instalou aquele sentimento. A insatisfação é um sentimento de que tu não é boa o suficiente que poderia ter feito melhor. Tu te esforçaste, tu se esforçaste e depois quando tu acabaste fica aquela sensação, por que eu não falei aquilo? Por que eu não fiz isso? Mas eu poderia ter feito melhor, mesmo tu tendo feito o teu melhor naquele momento. E eu decidi por esse sentimento hoje porque hoje eu fiz uma prova, eu sou estudante de neurociência de pós-graduação em neurociências e hoje eu fiz uma prova e tirei nove. Quando eu tirei nove eu fui olhar a questão que eu tinha errado. Quando eu olhei a questão, eu disse, puxa vida, eu podia ter tirado dez, eu sabia essa questão. Eu vi um nove e não gostei, eu queria ter tirado dez. Eu estudei pra tirar um dez, eu me esforcei pra tirar um dez. Mas eu tirei um nove, que é uma nota muito boa, que reflete o meu esforço. Porém, o sentimento de insatisfação, de que eu poderia ter feito melhor, aflorou. E eu deixei de celebrar a minha vitória de um nove pra trazer à tona uma reclamação, uma insatisfação pelo nove. A insatisfação é um sentimento tóxico que rouba a nossa alegria. E ela foi instalada em nós, provavelmente, por algum sentimento de tristeza causado pela rejeição. Em algum momento, na tua infância, quando tu ainda tava no útero da tua mãe, de alguma forma, tu sofreste um impacto emocional, que te trouxe um sentimento de que tu não era tão amada, que tu não era tão boa. E aquilo se chama insatisfação. Insatisfação com você mesma, que vai gerar outros sentimentos tóxicos, como o medo, como a rejeição. Mas hoje eu gostaria de te perguntar, tu tem satisfação nas tuas conquistas ou insatisfação pelas tuas conquistas? Aonde tu repousa o teu olhar quando tu conquista algo? No outro que fez mais que você e tem mais que você? Ou tu repousa o teu olhar, sabendo que tu fizeste o teu melhor e que tu mereces celebrar? Seja um 6, seja um 7, seja um 8, seja um 9, seja um 10. Aprenda a celebrar. Quando nós começamos a agradecer e a celebrar o sentimento de insatisfação, vai perdendo poder sobre nós. Porque a insatisfação nos rouba a alegria das pequenas conquistas e das grandes conquistas. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre o sentimento tóxico da inveja. Espero vocês. Um beijo e Deus os abençoe.